Ah, que sol é esse na minha cara! Ah, de uma hora dessa! O que tá acontecendo? Ai, será que eu virei já? Ah, eu virei vampiro! Pera, pera, o que tá acontecendo? Pera, pera, eu não posso... E agora, como é que eu vou falar com meus amigos com esse olho vermelho? Meu Deus, será que eu posso sair aqui no sol? Pera, pelo menos eu consigo sair! Hã? O que tá acontecendo? Ai, ai, tá queimando, tá queimando! Ai, eu tô tonto! Ai, o que que tá acontecendo comigo? Ai, é isso que os pais sentem? Johnny! Filho! Ai, não! Acordou, peste? Ai, deixa eu pegar logo isso aqui! Tá com ele direito! Será que isso aqui funciona, pelo menos? Deixa eu ver... Ah, funciona! Filho! Filho! Tô entrando! Vocês são os malditos, sabia? Eu... Olha, o que a gente fez! Eu virei o vampiro! Ah! Que? Mas... Hoje a gente vai falar que... Era só dia de virar! Ele já virou já! Nem deu tempo a gente chegar aqui nele! É! Não deu tempo! Agora eu vou ficar branco que não é o pai! Né? Horrível desse jeito! Ah, gente! Respeita! Como é que eu vou falar com meus amigos com esse olho vermelho? É lindo! Oi? Como é que eu vou falar com meus amigos com esse olho vermelho? Ah! Fala que você contrai a nossa doença! Gente! O que tá acontecendo? Foi! O que foi? O que foi, bichinho? Voltou ao normal! Tá ficando tudo escuro pra mim! Por quê? Ah, tá ficando escuro de novo! O som ficou lateral! O efeito colateral! Fica tranquilo! Meu primeiro dia foi assim também! Eu não tô gostando desses efeitos não! Eu vou falar pra vocês! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Primeiro dia é ruim! Mas depois você se acostuma! Aham! Eu espero que eu me agosto do meu! Ah! Apesar que ele vai ter que... Tomar sangue de rio! Ah! Eu voltei ao normal! O sol! Quê? Aê! Vou poder sair do sol! Aê! Uhul! Não faz isso não! Volta aqui, Johnny! Eu tô normal! Volta aqui! Ai! Tá queimando! Tá queimando! Tá queimando! Tá queimando! Tá queimando! Vem aqui, menino! Volta pra cá! Eu tô todo isso! Você não voltou no mar nada não, menino! Fecha aqui! Mas meu olho tá normal! Não, mas não tem nada a ver não! Olha essa mãe aqui, ó! É, ó! Você sai pro sol também vai me queimar, ó! Como é que vocês conseguem interagir com as pessoas se as pessoas perceberem? Eu vou falar o que pra eles? Quando eles verem meu olho assim, quando eu começar a ficar branco, né? Desse jeito que meu pai é morto! A gente usa lente! Tá mãe! Mas e a cor da pele do pai? O que que vão explicar, hein? Ah, Vi! Só fala que a gente tem alguma doença! Eu falava que tem doença! E eu vou falar que eu contraí a doença do meu pai! Beleza! Agora deu! Agora deu! É melhor que não! A senhora vai falar assim, virei um vampiro! Ah! O pessoal vai te amar, gente! Vai! E por que esse bolo? Quem fez esse bolo? Foi a que fiz! Não, mas deem fazer bolo, odiei esse bolo! Que que é isso? Minha vida acabou por causa de vocês! Não! Volta aqui! Respeita só! Minha vida acabou! Ela fez o bloco tanto carinho! Minha vida acabou! Não acabou, não! Tem isso aqui pra você, ó! Você pode sair no sol! Eu já tenho, né? Isso! É, mas aí eu nunca vou ser uma criança normal! É por isso que vocês sempre precisam de guarda-chuva, né? Agora eu entendo! Não, eu quero falar com vocês! Eu vou sair! Eu tô cheio de dinheiro, eu quero gastar! Não, não, não! Tá de dia! Tá de dia, menino! Tô com guarda-chuva! Ai, eu preciso tirar isso do meu rosto se alguém ver! Ai, meu Deus! Vai! Não consigo! É, vai ficar me seguindo, né? Menino, bota aqui! Tô ocupado agora! Você vai sair de casa agora, menino? Vou pegar dinheiro aqui no banco! Se alguém te encontrar com esse vermelho aqui agora, do nada, assim, você vai falar o quê pra ele? Eu vou falar que eu tô pegando a doença do meu pai inútil, né? Ai! Parou, parou, parou! Eu já tirei o olho vermelho! Eu já tirei o olho vermelho! Agora me deixe... Ó, parou, parou! Eu vou no médico! Vai que resolve! Médico! Não, não, não! Não tem medo! Tô ficando chateado aqui, hein? Ficando chateado! Quem tá chateado? Eu tô ficando chateado! Pai, mas aí eu não sabia que eu ia perder minha vida, né? Bora aqui comigo, que eu tô com foco! Gente! Ah, vai! Não tem problema não, gente! Ficar branquinho um pouquinho, não tem problema não! O que você tá fazendo aqui mesmo? Vamos voltar pra casa logo, gente? É, eu também acho! Você nem sabe onde você tá, menino! Era o hospital ali, eu queria resolver esse problema, né? Que hospital? Você vai chegar lá e vai falar o quê? Eu vou falar da sua doença, né, pai? Que vampiro? Eu não quero ser vampiro! Ah, ele vai falar da doença... Nossa! Tá, calma aí! Calma aí, filha! Deixa eu falar um negócio pra você! Fala! Você já pensou que você vai ser mais forte do que qualquer humano? É, eu vou ser forte e rápido, eu já entendi isso! Só que o que eu quero mesmo é ser normal! Mas você já é! Você é bonito do jeito que você é, tá vendo? Ah! Ele virou o Batman! Por que eu virei um morcego? Gente, eu não quero mais poder! Ah! Eu não consigo controlar! Eu não tô conseguindo controlar! Eu não tô conseguindo! Ah! Ah, ajuda ele! Ajuda ele! Ele virou um morceguinho tão fofo! Cadê ele? Fofo? Eu não consegui controlar! Você é, Gu! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! Ah, eu tô odiando isso tudo! Não, não, não! Para com isso! Gente, que... Você tem o poder de voar, gente! Aí, ó! O moço seguinte... Sai do sol, menino! Você vai se queimar! Parece que é besta! Parece que é besta! Vai! Entra! É dedicado! Vai! Vai! Eu quero ficar aqui agora! Essa é a minha punição por virar vampiro! Onde? Dá um jeito de você ficar aqui, que eu não sei mais o que eu vou fazer, não! Eu não vou chorar! Você está aí! A minha vida... Não, não, não! Não chore! Então chore, porque eu não tenho nada pra fazer, não! Você quer um bolinho? Você não tem nada pra fazer! Tem sim! Você já pensou... Você pode ficar acordada a noite toda, vasculhando na cidade, você pode voar, você pode fazer um monte de coisa! É, aí você fica acordado a noite toda e dorme no dia, é assim que a gente faz! Eu odiei! É! Ah, odiou? Sim, mas sim, gente! A noite é tão legal, é tudo escuro, não tem ninguém na rua... Uma coisa que eu acho que ele vai gostar! Ah! O quê? Você já parou pra perceber que você não vai precisar ir pra escola? Vai sim, não vai parar de citar não, menino! Não, mas e aí? O que acontece? Se eu morder alguém, tipo aqui agora, você fica... É igual o sangue, pá! Fazer meu dedo fazendo cosca, pá! E agora? Fazendo coscas, meu Deus! Ó, ó, para com isso! Vocês me deram isso, mas não sei se adianta muito não, viu? Já tá tudo! Ai, ó, gostoso! Tomou sangue! É, agora é o instinto! Deixa eu tentar comer esse bolo! Ah, nevei, gosto mó bom aqui! Come aí! Come aí, então! Come aí, então! Deu trabalho pra fazer isso, tá? É, tá um pouco ruim mesmo! Ah! Tá bom! Tá só um pouquinho só! Tá ruim! Tá bom! Tá bom! E esse aqui, ó? Tá bom! Tá bom! Vezinho! Ai! Bolo de cê! Ai, o bolo de cê que é bom, hein? Gostei, mas... É que é bom, né? Esse daí não foi a que fez, não! Foi sim! E aí, vocês decidem agora, por favor? Quero viver a minha vida! Ó, é o seguinte! Adeus! Meu Deus, ele já saiu! Bichinho, bichinho, vai viver voando, vai viver voando por aí! Vou virar, vou virar um herói! Vou virar um herói! Eu sou o... É a palavra apesar que você é o Batman agora? Não, eu sou o vampiro! Pois é, é verdade! Ó, o seu desenho favorito! Eu sou o vampiro! Você virou o Batman! Não! Meu nome vai ser Vampiro! O nome do meu herói! Eu vou ser Vampiro! Aham! Vampiro Man! O que vocês acharam? É! Bonito! Mãe, olha lá! Tá pegando fogo a cozinha! Ah! Calma, calma! Vou ficar aqui em casa nada! Só tem maluco aqui! Eu, hein! Ó, bichinho, eu tô te vendo aqui! Tá atrás de tu, hein! Tá nada! Tá nada! Ah, eu preciso chegar em casa! Preciso chegar na casa do... Do meu amigo logo! Vai lá, vai lá! Ele vai mandar... Ah! Sai! Eu não quero virar vampiro! Vocês me obrigarem isso! Será que ele tá em casa? Dá licença! Ei, menino! Roberto! Ele não tá em casa! Vem aqui! Como é que você fez isso? É poder avançar de vampiro, menino! Você não tem que aprender isso aí! Sangue! 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 Você me tá sentindo? Aonde? Não, 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 não! Aonde? Aonde? Não! Menino! Vou matar todo mundo! Cachorro! Cachorro! Tobe! Sangue! Tobe! Vem cá! Sangue aqui? Ô, meu Deus do céu! Tem sangue não! Sangue não, menino! Ó, ó, ó! Vamos lá pra casa! Lá em casa tem sangue! Vamos lá, vamos lá! Tem? Tem sangue? Tem lá, tem lá! Cadê? Me mostra! Vamos lá falar com a sua mãe! Ih! Cadê? Ai! Pera aí, ó! Pronto! Sangue! Sangue! Pera aí! Sangue! Pai! Sangue aqui desse cara! É... Filho! Sangue! Eu comprei uma cama nova pra você! Sangue! 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 É, tá bem! É, tá bem! Aqui, ó! Sangue, 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 sangue! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! Toma! Eu quero sangue! Quero sangue! Sangue! Pega! Aqui atrás! Sangue, sangue, sangue! Tope! Tope! Quietinho! Sangue, sangue! Ele tá quebrando tudo! Pega sangue pra ele logo! Pega sangue logo! Ó, ó, ó! Olha o cheirinho! Esse móvel! Esse móvel foi caro, bichinho! Ó o cheirinho de sangue! Calma, toma! Sangue! Gente, destruiu a TV aqui de 30 polegadas que eu tinha aqui! Paguei o olho da casa daqui! Pega mais um pouquinho! Pai, problema com o dinheiro, toma! Eu sou rico! Filho, filho, filho! Olha aqui, vem cá! Esse dinheiro aqui é meu, né? É meu, vem com bitcoin! Não, esse dinheiro aqui é meu! Olha aqui! Olha o que eu comprei pra você! Pai, decora a minha casa! Correndo aí! Olha o que eu comprei pra você! Eu odiei! A caminha nova, olha que lindo! Eu odiei! Cadê a minha cama normal? Ó, ó! Confortável! Eu tenho claustrofobia, não vou conseguir ficar aí dentro! Ultra flux! Não, não, não! Você pode dormir com ele aberto! Não, eu quero falar com você, eu vou embora! Não, não, não! Volta aqui! Não fala comigo! Coloca a sombra! Não fala! Não deu muito certo a surpresa que eu fiz! Eu odiei! Eu odiei!